Pra que esses olhos tão grandes, lobo? Vou te olhar. E esse nariz tão grande? Eu vou te cheirar. E esse ovelha tão grande? Eu vou te ouvir. E essa boca tão grande? E essa mão tão grande? É pra te chegar. Minha vez, agora você pergunta. É pra te ouvir. É pra te ouvir. É pra te ouvir. É pra te comer. É pra te olhar. É pra te ouvir. você agora é o louco muito louco